O maior leilão de energia elétrica da história do país foi concluído hoje na sede da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. E olha, são quase 4.500 quilômetros de linhas de transmissão com geração de 37 mil empregos e investimento de mais de 21 bilhões de reais. Martelo batido. O maior leilão de transmissão de energia já realizado no Brasil teve todos os três lotes arrematados. As novas linhas vão escoar o excedente de energia produzida por fontes renováveis no Nordeste para o restante do país. Estamos tornando realidade, com muito trabalho e determinação, um dos maiores programas de transmissão e transição energética do mundo. A realização deste segundo leilão é mais um passo fundamental para a viabilização do escoamento de todo o potencial de energia renovável localizado na região Nordeste do nosso Brasil. Em licitações desse tipo, a empresa vencedora é aquela que oferece o maior desconto na remuneração pelos serviços prestados, conhecido como deságio. Quanto mais significativo o desconto, menos o consumidor pagará pelo valor da energia. O principal lote do leilão foi arrematado pela chinesa State Grid, com deságio de 39,9%. O segundo lote, pelo consórcio Olimpos 16, com deságio de 47%. O terceiro lote foi arrematado pela Celeu Redes Brasil, com deságio de 42,39%. A previsão é que os investimentos alcancem os 21 bilhões e 700 milhões de reais. As novas linhas de transmissão terão 4.471 quilômetros de extensão, passando por cinco estados, com uma potência de 9.840 megawatts. Cerca de 37 mil empregos devem ser gerados. O investimento faz parte do projeto de transição energética do Brasil, que deve cada vez mais adotar fontes renováveis de energia. Há uma fronteira tecnológica que terá que ser rompida nos próximos anos. Nós teremos que eletrificar a nossa economia. O governo federal tem planos para fazer isso. Então, temos que massificar o uso de veículos elétricos, transportes de massa. Temos que também desenvolver novas formas de aumentar o consumo interno do país. E aí vai o crescimento da economia. E aí vai o crescimento da economia.